Nós vamos fazer a massa primeiro, Rafa? Isso! Então, para fazer a massa desse bolo gelado de brigadeiro, uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá de óleo de soja, dois ovos, duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de achocolatado em pó, uma xícara de chá de açúcar, e uma colher de sopa de fermento químico em pó. Então, aqui eu misturei todos os líquidos e o achocolatado. Se você preferir, pode fazer com cacau também. O que acontece? O cacau vai deixar o bolo ficar bem mais escurinho. Sim. E fica bem mais gostoso. Pelo menos eu prefiro fazer com cacau. Eu adiciono o açúcar. E vou emocionando. Ou se você quiser, pode bater no liquidificador também, tá? Tá. Mas pode fazer aí no bolzinho. Pode fazer no bolzinho. Mistura tudo. Por último, a gente mistura o fermento. Lembra quando eu expliquei sobre a farinha de trigo com glúten? Sim. Aqui, no caso, ele já é diferente. Eu já tenho que trabalhar o glúten, ó. Tem que mexer bem. Já tenho que mexer bem, pra deixar ele mais fofinho. E essa massa vai deixar tão molhadinha, ela não fica tão... é... tão fofinha. Ela fica um pouquinho mais como se fosse um brownie. Ai, que delícia. Isso. Já tá dando água na boca, já. Olha quanto que a massa tá linda. Tá linda mesmo. E essa aqui vai a minha dica. É. É... Eu tô colocando, ao invés de untar com farinha, eu tô untando com cacau. Porque ele fica da mesma cor. Sim. Não pode ser com achocolatado, porque ele tem um açúcar e pode queimar. Ah, então tem que ser o cacau. Tem que ser o cacau. Tá. Deu, entra aqui, ó. Manteiga e cacau. Isso, manteiga e cacau. Pode ser óleo também. Pode ser óleo também. Untar. Não tem a preferência se você vai usar o óleo, isso, o que você vai usar. É só pra você umedecer, pra ficar... é... untar melhor, né? Rafa, quando você faz as suas comidinhas, você tem água na boca também? Tenho. A gente fica aqui só olhando, né? Fala, será que o chefe também tem? Será que ele sente isso também? Às vezes eu fico assim, ô Senhor Jesus Cristo, me ajude a não ter tanta fome, a não comer tanto. Mas isso é um sinal que pelo menos eu tô cozinhando bem, né? Exatamente, exatamente. Então, ó, toda vez que a gente for fazer um bolo, que a gente quer deixar ele um pouquinho mais fofinho, ou não, a gente dá uma batidinha. Então eu venho aqui, ó, dá uma batidinha e o bolo vai ficar mais reto e ele não vai ficar com tantos buraquinhos. Ele vai ficar mais retinho. Então eu venho, ó. Eu gostei dessa dica. Isso. Você arrasou. Rafa, que tamanho que é essa forma? Esse aro, ele tem 15 centímetros. 15 centímetros. Isso. E ele fica, o bolo, essa receita vai dar esse de 15. Se você colocar bastante recheios, eu coloquei o brigadeiro em cima. Aham. E se você fizer camadas de brigadeiro, ele chega até umas 700 gramas. Nossa, fica bem pesadinho. Fica, fica bem pesado. Tá. Vai pro forno. Vai pro forno a 180 graus. 180 graus. Por quanto tempo, mais ou menos, Rafa? De 25 minutos a 30. Não é muito tempo. Ah, é rapidinho. É rapidinho. Tem diretor perguntas? Então eu vou lá já fazer essa pergunta já. Vou ali fazer perguntas. Quem será que mandou pergunta, hein? Quem será? Será que foi você? Pergunta do Diego. Ó, Diego, acho que gosta de doce, hein? São Bernardo do Campo, São Paulo. Boa tarde, Abby. E a todos da equipe. Uma dúvida. Ficaria bom fazer esse bolo em porções individuais? E aí, Rafinha? Fica bom fazer em porções individuais? Esse bolo fica perfeito pra fazer em porções individuais. É. E por isso que eu fiz essas duas opções. Esse aqui, eu acho que pra quem tiver uma confeitaria ou um café, fica legal vender a fatia. E nesse formato, que é o formato da forma de bolo inglês, você pode fazer ele e ir cortando os pedaços e envolver ele. Ou no granulado, ou no coco. E depois enrolar ele no papel alumínio e vender como se fosse o tradicional bolo gelado. Ai, que delícia. É. É de comer ajoelhando mesmo, literalmente. Nossa, adorei. Diego, obrigada pela pergunta. Um beijo grande nosso pra você. A gente vai continuar aqui fazendo o nosso brigadeiro, não é? Isso. Uma lata de leite condensado, pode ser lata ou caixinha. Três colheres de sopa de chocolate em pó ou cacau. Uma colher de sopa de manteiga. Uma xícara de chá de chocolate granulado. Uma lata de creme de leite. E meia xícara de chá de leite. O creme de leite nessa receita vai ser para dar uma cremosidade. Pra ele não ficar no ponto do brigadeiro mesmo, né? Isso, porque o ponto do brigadeiro, quando você coloca ele com bolo, ele fica muito duro. Então, você coloca o creme de leite, que não fica tão doce, ele vai quebrar um pouco o doce e ele vai deixar macio também. Porém, pra eu colocar o creme de leite, eu tenho que deixar primeiro o ponto de brigadeiro. Ah, pra depois colocar. Deu o brigadeiro e depois eu vou colocar o creme de leite. Se caso, como ele fez a pergunta, se eu posso fazer em porções individuais, eu ainda vou dar outra dica. Você pode fazer o bolo e furar ele todo muito bem furado e deixar o brigadeiro mais líquido. Vir com ele ou com o brigadeiro por cima, colocar ele pra congelar, depois cortar os pedacinhos e vender bolo gelado com todo molhadinho de brigadeiro. Que fica bom também. Ai, que delícia. Meu Deus. Já fiquei imaginando na minha cabeça agora. E um segredo para o brigadeiro. Sempre mexer bem, fogo brando e não esqueçam de mexer nunca. Mexe, 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 mexe. Paciência, né? Não vamos colocar no fogo alto e mexer de vez em quando, olhando pra outra coisa, porque ele vai ficar cheio de pelotinho daí, né? Isso. E sempre quando você for fazer alguma coisa que vá leite, a base é de leite, nunca tampar. Porque ele vai talhar por baixo, então vai querer aquela natinha e vai acabar grudando. Boa, boa, Rafa. Ai, que cheiro bom. Faça o brigadeiro aqui. Diretor, o cheiro aqui. Daí, como o nosso brigadeiro? Aí já, diretor. Ai, ai. Aqui, ó, eu já coloquei, já deixei um brigadeiro pronto. Ai, ai. E esse meu brigadeiro, ele já tá com creme de leite. Olha a textura que ele fica. Nossa, que demais. Ele fica bem mais cremazinho. E não fica tão fofo. Lindo demais. Lindo demais. Bem, aqui o nosso bolo já assou. Eu vou pegar ele. Então, lembrando, terminei o ponto do brigadeiro. Aí eu ponho o creme de leite com a panela ligada ainda. Isso, com a panela ligada, dou uma mexidinha e depois eu desligo. Tá. Tá vendo todo mundo aqui? Como fez a diferença eu fazer ele com cacau e não com farinha de trigo? Ficou bem mais aparentemente bonito, né? Uhum, ficou mesmo. E aqui eu vou dar uma dica muito legal. É. Você vai cortar o bolo aqui. E você vai colocar, se você caso gostar de bolo bem molhadinho, você molha ele com leite. Uhum. E vem com o brigadeiro por cima. Ai, ai. Bem difícil. Nossa, muito difícil. Nossa, tá lindo esse brigadeiro. E eu posso usar esse brigadeiro pra rechear bolo, pra fazer várias coisas, né? E essa outra dica que eu tô dando aqui, o que que acontece? A gente não descarta. Comida a gente nunca descarta. A gente, é, tem uma frase que eu aprendi na faculdade que é assim, comida não se perde, ela se transforma. E é totalmente verdade. Você vai pegar essas aparas de bolo, vai quebrar todas elas. Bem quebradinha. Vem com o brigadeiro, pode ser chocolate derretido, pode ser qualquer outro tipo de, que seja úmido, né? E você vai misturar. Isso aqui, você vai transformar, que é um bolinho chamado, ele é um tipo americano, bem legal, se chama pop cake. Uhum. Você faz umas bolinhas, coloca ele num pirulitinho, num palito, vai ficar como se fosse um pirulito de chocolate. Que demais! Daí você faz isso aqui, ó, envolve. Passa ele no granulado. Ó. Daí você coloca ele num palitinho, pode ser aquele palitinho mesmo de churrasquinho. Coloca ele pra congelar um pouco, só pra firmar. E você já tem uma segunda renda. Você tá de parabéns! Você tá de parabéns, Brasil! Eu posso só experimentar esse pedacinho dele? Claro! Ai, com licença. Eu vou ter que fazer isso, eu sei que tem várias pessoas de zoião aí, gente. Vou fazer por vocês, tá? Mas é que eu fiquei bem expressionada com isso aqui. Rafa, que coisa mais linda! Arrasou? Que delícia! É muito bom! Gente! Que é o prato todo! Tchau, Brasil! É isso! Tchau, até amanhã! Brincadeira! Nossa! Já tem um... Não, não, pra gente experimentar aqui. Mas e aí? Fiz o bolo. Vai pra geladeira? Você pode congelar ele. Ou você... É, na geladeira ele tem que ficar, pra ele ficar molhadinho. Afinal, é bolo de brigadeiro. É gelado, aham. E se você colocar ele no congelador e depois, pra quando for comer, tirar assim mais ou menos uns 30 minutos, o brigadeiro vai ficar como se fosse um sorvete cremoso. É muito bom! É sensacional! É isso, minha gente! Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, não é? É muito bom! Minha senhora, minha colherzinha já vai ali... Gente, isso aqui tá demais. Rafa, você tá arrasando com a nossa cara hoje. Olha, que pratinho lindo! E quem preferir também, ao invés de usar um brigadeiro, pode fazer uma mousse de maracujá, uma mousse de limão e colocar nessas camadas, colocar pra refrigerar e depois em forma. E fica várias opções de bolo gelado. Você pode vender até 10 reais a fatia do bolo. Que legal, Rafa! Agregar bastante valor. Doce sempre são valores mais caros pelos ingredientes, né? E você agregando criatividade, você só vai... A clientela só vai ficar fiel a você, né? Com certeza! Igual a gente aqui, fiel, porque sabe que ela vai transformar. Hum! Que macio! Gente do céu! Hum! Hum! Que delícia! Arrasou? Só mais um pedaço. Rafa, de Deus! Não tem como errar. Brigadeiro é a melhor invenção. Arrasou? Obrigada, obrigada. Nossa, até caiu. Diretor, tem um pedaço para você. É o zoião. Ai, nossa, olha. Foi escutando o pessoal do Switcher, assim, essa bolinha, imagina ela geladinha. Não, talvez. Estou escutando um povo gigante aqui falando... Rafa, para o pessoal do Switcher parar e falar, dá a imagem, dá a imagem, eu quero ver a bolinha do... Ó, gente, bolão e bolinha sensacional. Maravilhoso! Demais! Arrasou, avalou. Obrigada, obrigada. Muito bom, Rafinha. Muito obrigada. Rafa, passe seus contatos para as pessoas aprenderem mais com você. Eu tenho meu Instagram, rafaela, com dois F, Sandri. E toda semana, duas vezes por semana, eu posto receitas fáceis como essa para as pessoas aprenderem a fazer algo diferente, tanto para casa, mas quanto para atender renda também. Eu presto consultoria, criando cadastros para restaurantes. E tenho meu telefone de contato também, que é o DDD11 99478 9075. E quem quiser pode me mandar mensagem, que eu estou com bastante tempo aqui para responder todos com muito carinho. Que coisa fofa, gente. Só mais uma questão. Ele fica molhadinho com esse leite, ele fica mais macio ainda. É.